Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu vou mostrar tudo pra você a respeito do Cloud Games. Então, se você não conhece, já se inscreve, se inscreve agora e já deixa o teu like, que esse vídeo vai ser muito diferente do que você já viu aqui no YouTube e tenha certeza que não tem. Então, assim, tem uma briga muito grande GeForce Now e xCloud. Eu tô tentando trazer o máximo de informações pra vocês a respeito desses dois mundos, para que vocês consigam tomar a própria decisão de vocês. Eu tenho meus preferidos, na verdade eu gosto dos dois, então eu vou acabar assinando os dois, mas nem todo mundo consegue assinar os dois, ou ninguém, talvez, tem pessoas que não vão querer os dois, vão querer um só. Então eu vou trazer informações técnicas para que vocês tomem a melhor decisão para você. E é o seguinte, o xCloud, tem um monte de gente que diz que o aplicativo do xCloud decodifica o gráfico dentro do aplicativo, que ele faz isso, não sei aquilo, por isso que ele é pior que o GeForce Now, blá, 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 não sei. E aí, se isso for verdade, o aplicativo do xCloud tem que consumir mais recurso de processamento ou de GPU do que o GeForce Now. Qual é a proposta desse vídeo? Eu vou trazer para vocês quatro informações, tá? Agora sim, quatro informações, que é FPS, a quantos frames por segundo cada aplicativo roda, qual a porcentagem do CPU do celular que cada aplicativo roda, qual a porcentagem do GPU, que é a placa de vídeo que cada aplicativo usa, e também a temperatura do celular, se tem algum deles que aquece mais ou menos o celular. É isso que eu vou mostrar para vocês, do aplicativo do GeForce Now para Android, e do aplicativo do xCloud Beta, aquele streaming, do Android também. E para comparar, eu vou trazer pelo menos dois jogos nativos de Android, para vocês terem uma ideia do quanto um jogo nativo utiliza de máquina e quanto um jogo cloud utiliza de máquina. Beleza? Então aí, gostou, né? Então se inscreve se você não se inscreveu lá no começo, e já deixa o like, e vamos ver esse comparativo que está muito legal. Bom, vamos lá então. Estou aqui no aplicativo da Samsung, tá? É o Game Launcher. Então ele serve para várias coisas. Primeiro ele agrupa os jogos que você tem instalado, e depois ele traz alguns plugins, e um desses, é esse que eu vou mostrar para vocês, que traz as informações dos jogos. Beleza? Então assim, eu tenho bem pouquinho de jogo instalado, eu estou com o Pokémon GO, o Minecraft, o GeForce Now e o Streaming. O Xbox Game Pass, no último update, ele começou a trazer aqui dentro do Game Launcher também, possivelmente porque ele vai acabar usando as informações do jogo aqui como game. Então vamos lá. Primeira coisa, Streaming, que é o aplicativo do Xbox no beta aqui do Brasil. Olha só, ele chegou a bater 53% de CPU para abrir o aplicativo. aqui, ó, você consegue ver o FPS, FPS, aqui o CPU, a GPU e a temperatura que ele está utilizando. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. São os únicos aplicativos abertos aqui no celular. Então, na teoria, não tem mais nada consumindo o recurso aqui do aparelho. Belezinha? Qual jogo eu vou pegar? Eu vou dar preferência aqui para um que não tenha... Eu vou pegar um pesado, que é o Gears 5, e ele também não precisa que eu conecte o meu controle. Tá bom? Então, olha só. Está em 40% de uso de CPU, 50% de uso da placa gráfica, a GPU, e a temperatura está em 40%. Vamos ver, está fazendo o loading. Mas vocês estão percebendo que isso não está modificando, né? Ele está travado nesses valores. Mas, mesmo assim, 50%. Ó, o GPU já caiu para 34%, 33%. Vamos começar. Então, mantendo estável ali na casa dos 30%, 40% do CPU. Eu vou abaixar um pouco o volume. Pronto. Assim fica melhor de escutar a minha voz, né? Teve um outro vídeo que já reclamaram. Então, o GPU voltou a usar bastante. Opa, mas ele está dando picos ali, né? De 40%, o CPU também. No geral, está baixo. A temperatura segue em 40 graus. Eu acabei de gravar um vídeo de 2 minutos. A temperatura, geralmente, fica na casa dos 35, 36 graus, tá? Vamos começar pelo menos uma partida para ver se ele vai ter diferença. Está rodando ali na casa dos 44 frames por segundo. CPU mantém 33%. GPU caiu drasticamente ali para 4%. 5%. Vamos lá, joguinho. Vamos fazer a campanha. Da onde eu parei do último vídeo. Não joguei mais a campanha. Então, em breve o jogo vai começar. E se tiver que usar alguma coisa para realmente decodificar ou fazer algum tratamento no gráfico, a expectativa é que o CPU e a GPU subam, tá? Se ele estiver fazendo qualquer tipo de processamento, seja na placa gráfica ou seja em algum dos cores ali do CPU principal, ele vai aparecer ali e vai monitorar. O frame continua oscilando de 30 a 44. O CPU está totalmente estável. O GPU também. Eu estou conectado no Wi-Fi. Bom, minha esposa e minha filha estão em casa. Talvez eles estejam usando a internet. Mas olha só, o GPU continua muito baixo. O CPU está um pouco mais alto, na casa dos 46%. Olha lá, não está mexendo o GPU, hein? Isso mostra... Opa, 7, 6, mais ou menos assim. O FPS caiu lá para 18. Mas mostra que realmente é cloud, tá? A minha leitura. O CPU aumentou um pouco. Pode ser, de repente, por causa do controle na tela. Não tenho certeza sobre isso. 53%, 46%. É, o CPU deu uma boa subidinha, né, galera? A placa gráfica está muito tranquila. Opa! Sai fora, meu. O cara estava aqui na minha frente. Quase morri. Olha lá. 46%. 7%. Parece bom, né? Não está usando nada do que eu imaginei que fosse usar. Ele já está praticamente com esses valores desde que eu abri o aplicativo, né? Então, ele não aumentou. O fato de ter começado o jogo não aumentou o uso do hardware. Continua usando a mesma quantidade de processamento e a mesma quantidade... Eu estou usando o negócio de atirar aqui no lugar de movimentar. Sacos, sacos, sacos. Bom, vou parar aqui, galera. Vou sair desse jogo, porque senão vai virar um gameplay e eu não quero que isso vire. Então, passou ali, em alguns momentos, de 50% do CPU. Mas, no geral, o GPU não utilizou e o CPU está na casa dos 40%. Beleza? Essa é a métrica do Xbox rodando Gears. Então, deixa eu sair do jogo. Vou fazer aqui todo o processo na frente de vocês. Estou tentando gravar sem dar pausa, sem fazer nada. Beleza. Então, agora vamos para o GeForce Now. Então, a gente ficou ali com menos de 10% do GPU e na casa dos 40% do processador. Vou abrir aqui o ARC, que geralmente eu uso... Olha, já está em 60% o GPU, 66%. Vou abrir o ARC aqui, que geralmente eu uso para... Ah, eu estou na rede de 2.4? Que coisa, hein? Bom, vamos na rede de 2.4, não tem problema. Ó, chegou a notificação do Gmail. Eu estou gravando. Então, assim, esse CPU que está utilizando não necessariamente é do xCloud. Lembrem que eu estou gravando a tela do celular utilizando o próprio aparelho. Eu não estou usando nenhuma placa de captura, nem nada assim. Então, é o meu próprio celular que está gravando. Isso influencia na medição do CPU. E também chegou uma notificação ali do Gmail. Então, em algum momento o Gmail acabou abrindo, né? Eu também estou com a canetinha aqui fora do celular. Não sei se isso influencia ou não. Mas eu uso ela para ficar desenhando aqui para vocês. Está vendo? Então, é isso que eu faço. Minha bateria está no bico do corvo. Tomara que dê tempo de mostrar tudo. Senão, eu vou ter que dar um pause para carregar um pouco. Seguinte, pessoal. Eu tive que gravar de novo, tá bom? Porque alguma coisa aconteceu assim que começou o jogo que deu pau no mic. Simplesmente assim. Tive que gravar novamente. Espero que não atrapalhe. Eu vou tentar fazer as leituras aqui da mesma maneira que eu fiz. Foi somente no GeForce Now e somente durante o gameplay aqui do Ark que isso aconteceu, tá? Então, eu acho que é alguma coisa com o mic do GeForce, né? Talvez para poder usar o microfone enquanto está jogando. Não sei. Daí deve ter dado algum tipo de conflito. Mas ficou super baixo. Eu tive que regravar. De qualquer forma, dá para ver aqui. O CPU rodando no GeForce Now do Ark continua baixo, tá? Parecido ali com o xCloud. Na casa dos 30%, 40%. Às vezes cai um pouquinho para 26%. E a GPU, que é a placa de vídeo, está super baixa. Então, ela não passa ali de 5%. No começo, o aplicativo em si estava usando a GPU, talvez, para renderizar, para mostrar os vídeos e tal. Mas agora que o jogo efetivamente começou, diminuiu drasticamente. Então, olha lá. A CPU chegou a dar um pico de 40%. E o Ark é um jogo super pesado. Depois, até, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso gravar ele no celular, nativamente do Android, para vocês verem a diferença. Porque é um jogo que eu tenho no xCloud, eu tenho no GeForce e tenho também no celular. Então, dá para gravar aí, vocês terem uma ideia de como o jogo está funcionando. O FPS cai bastante. Caiu ali para o vermelho agora. No geral, estava na casa dos 50% e agora já está bem baixo, na casa dos 26%. Pode ser por causa do Wi-Fi, tá? Porque o GeForce Now tem uma qualidade bem boa. Mas o Wi-Fi, vocês perceberam ali, eu estava rodando na versão de 2.4 GB. E isso daí é bem difícil, né? Fica bem ruim. Dá uma latência bem grande. Não sei se pode influenciar no FPS ou não. Talvez. Então, assim, o CPU não está passando de 30%, 40%. Está bem fácil de perceber ali no canto esquerdo. É a mesma variação, um pouco menos do que o do xCloud. A GPU, a placa de vídeo, continua baixa. E olha só, o loading ali embaixo está acontecendo. Está carregando todas as bibliotecas, todos os arquivos. Esse é o tipo de coisa que, num PC normal, num celular normal, está usando disco, está usando processador, está usando memória. Está usando tudo que tem direito. Então, aqui, como eu entrei num servidor que eu já estava, né? Eu pude só ressuscitar. Não precisei criar um personagem do zero. O gráfico não está tão bonito quanto antes. Está com uns probleminhas ali em alguns pixels, mas está funcionando bem. O CPU continua ali na casa dos 40%. Mas, a GPU, a placa de vídeo, subiu um pouco para 7%, até 9%. Então, assim, o GeForce Now, em alguns momentos, está usando mais placa de vídeo do que o xCloud. Mas, pode ser por causa do controle, pode ser por causa de alguma coisa que ele está rodando. E a gente não está vendo, não necessariamente por causa do jogo em si. Está dando uma travadinha. Os gráficos estão perdendo o pixel. O GeForce Now, geralmente, não faz isso. Mas, de novo, né? Sem querer, eu estou na rede 2.4. É isso que está acontecendo. O mais importante, as medições. O FPS está super baixo. Não sei dizer, de novo, vou repetir. Não ache ruim. Mas, não sei dizer se é por causa do Wi-Fi ou não. Posso gravar depois para ver. Mas, está ali na casa dos 25 FPS. E o aplicativo estava mais de 50. Está perdendo para o xCloud nesse quesito. Processador está relativamente igual. Às vezes, sobe um pouquinho. Igual agora, que foi para 50 e poucos. FPS caiu bastante. A temperatura está boa. Está amarela, assim. Geralmente, o celular fica na casa dos 35, 36. Mas, eu estou rodando. Opa, agora subiu para 41, sabe o que eu falei? FPS caiu de novo. E o dinossauro ali ficou com medo. Fugiu um parasauro fugindo, porque eu dei soco nele. É. Fugiu, né? Tentou me atropelar, não deu certo. Mas, enfim. Eu acho que já tem um gameplay suficiente aí para vocês compararem o GeForce Now e o xCloud, tá? Parece que está menor só. Estou ficando sem voz, galera. Beleza. Então, vamos vir aqui para o Game Streaming. Vou abrir logo de cara o Minecraft, galera. Vamos colocar aqui para torrar esse celular e acabar com a minha bateria. Vamos ver quanto que ele pega de CPU. CPU, GPU. A temperatura já está em 1 grau a mais. Lembrando, né? Eu estou gravando também. CPU já está em 46%. Gráfico em 13%. 22%. Vou criar um novo mundo local mesmo. Não vou nem entrar no Rio. Vamos ver como é que vai ser. 40%. 53% de CPU. O GPU bem subutilizado. Já carregou o jogo. CPU batendo 73%. Primeira vez que ficou vermelhinho. Estou jogando sem o controle aqui. Ele é muito sensível. Mas a CPU já está bem mais alta e a GPU também. GPU batendo 41%. O recorde de temperatura já está no vermelho. 42 graus. Esse jogo aqui, galera, consome um recurso que vocês não têm ideia. Eu jogo ele no Realme com os meus amigos e é absurdo. É absurdo. Até o servidor pago começa a travar. Nossa, eu estou ficando sem voz mesmo, viu? Me perdoem. Bom, 33%. Mas está batendo 70%. Agora 46% de CPU. A GPU está toda hora no amarelo ali. 40%. 33%. Chegou a bater 70% também. Então vamos tentar destruir alguma coisa aqui. Vamos ver. O que eu posso fazer que pode gastar mais... Ah, já sei, hein? Vou pegar alguns blocos aqui bem rapidinho. E subir para ver o mulo de cima, sabe? Está ligado? Porque daí vai ter que renderizar o jogo. Vamos ver como é que vai a CPU. De qualquer forma, está bem claro que ele está gastando muito mais CPU do que os jogos cloud, né? Está ali quase 50%. E a placa de vídeo, que não estava sendo utilizada, estava em, sei lá, 4%, 5%, no máximo 6%, está acima de 40% aqui a todo instante. Sabe o que significa? Se você ainda não percebeu, né? Mas assim, além de lógico, usar mais recursos do teu celular, significa que está usando mais bateria também, galera. A placa de vídeo está sendo muito mais requisitada que no outro. Então, eu estou usando mais recurso de bateria também. Então, significa que jogar em jogos cloud faz... Você consegue jogar mais tempo num jogo que seja cloud do que num jogo que não é cloud, né? Isso é óbvio para todo mundo ou preciso falar? Eu acho importante falar porque nem sempre, às vezes, a galera está ligada nisso. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Não vou usar muitos blocos, mas acho que já vai ser o suficiente para a gente ver o quanto que vai subir. Acho que estou aqui numa altura razoável já, usei 20 e poucos blocos. Renderizei. Olha lá, 69% de GPU. O processador ficou relativamente igual. Não mexeu, agora já estabilizou. Foi o tempo que ele levou para renderizar o jogo, né? Então, ok. Acho que até ficou aceitável. Dá para ver bem de longe. Esse celular consegue rodar o Minecraft muito bem. E agora eu vou, como sempre, finalizar o vídeo fazendo um jump to death. Será que eu chego lá? Não chego, né, galera? Não vou chegar na água. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham percebido o quão melhor é jogar no cloud pensando em hardware. Você sempre vai usar menos hardware e você vai gastar menos bateria, vai usar menos recurso do seu celular e vai até esquentar ele menos, o que vai dar uma vida útil para ele muito melhor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e abraço para quem teve coragem de assistir 16 minutos. Valeu, cara. Você é demais. Tchau, 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 tchau.